Polícia Militar em Diligência, ali no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá, apreendeu esse sujeito que você vê aí nas imagens. Tá vendo esse sujeito aí? É, esse sujeito mesmo. Ele chegou aqui pagando de malocão, pagando de doidão, ameaçou ali a nossa equipe de reportagem. Ele foi trazido pra cá, pros policiais, porque foi pego usando maconha. É isso mesmo, usando droga. Tinha algumas pessoas ali reunidas com ele também, que estão aqui na delegacia. E ele estava lá, e aí a polícia chegou e trouxe ele pra cá, pra delegacia. A gente conversou com ele, tentou conversar com ele, né? Ele não era muito de falar, mas a gente trocou uma ideia com ele. Não, não deu nada pra você não. Devo alguma coisa pra você? Não, cara, tô conversando com você de boa, tranquilo. Não, não deu nada pra você não. Por que você acha que você tá aqui? Não deu nada pra você não, só com o delegado lá. Não sei mesmo. O delegado falou que você tava utilizando droga e utilizando... droga lá na sua residência, com o pessoal aí que tá aí. Quer passagem, cara? Já veio aqui pro SISC, já, Verdão, alguma vez? É a primeira vez. Camiseta massa sua, hein, cara, do Milan? Comprou onde? Tem uma dessa? Eu quero, cara. O que faz pra ter uma dessa? Eu só tô trabalhando. Ah, mas eu tô trabalhando. Então, só tem uma dessa. Você tem outras igual a essa? Comprei na feira, pouquinhozão. Sério, cara? É. Bom, é bacana, hein? Bacana a sua camiseta aí. É. Ele será entregue ao delegado de plantão, onde deve tomar as devidas providências. As imagens é dele. Luiz Almeida, apoio de João Alexandre, Kaique Alves, para a TV Cidade Verde. A TV Cidade Verde A TV Cidade Verde